Olá Tropinha, tudo bem com vocês? Espero que sim Já peço desculpa se o áudio estiver com muito barulho É porque estão soltando fogos aqui na minha cidade Mas, hoje eu vim trazer a textura do passe do hip hop Já adianto pra vocês que a camisa não ficou tão igual Mas é em cima de uma coisa que todo mundo pode ter também, tá ligado? De um skin Eu vou estar mostrando aqui pra vocês já, beleza? Tá em cima dessa camisa do prisioneiro aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Calma aqui, isso aqui, ó Tá vendo aqui? Tem alguns errinhos ali, tropa, mas Durante a partida não dá pra perceber muito, tá ligado? Aí tem a bandana também Como vocês viram aí na Tami que ainda Eu vou tirar a print aqui ainda, no caso Não tem senha, tropa O link do arquivo vai estar aí na descrição, beleza? Deixa eu colocar assim aqui, cara, por favor Aqui, ó Deixa eu colocar outra calça É, não dá bom, mano Às vezes, tipo, ó Eu vivo apagando o pacote Porque pra renomear os arquivos tem que Tipo, um exemplo, ó Se eu baixo essa calça aqui, ó Se eu baixo essa calça aqui Ó, confirmar Lá em cima, ó Tá vendo que aparece o nome, ó Conjunto, não sei o que lá E no começo tem um ali, né, ó Aí, tipo, esse nomezinho aí Conjunto Aqui, ó Conjunto, não sei o que lá Barra um ali É por esse nomezinho aqui que a gente renomeou, tá ligado? Um exemplo Eu apago todos Aqui, ó Apago tudo Aí, beleza Não tem nenhuma skin baixada Aí eu baixo o exemplo só Só O que? Essa camisa do prisioneiro Eu baixo só ela Aí lá nos arquivos vai ter só ela só, tá ligado? Aí já vai Eu já sei que é ela Eu pego o nome dela Pra renomear E renomeio em cima desse arquivo aqui, entendeu? Não sei se você entendeu Mas é assim, mais ou menos Aí eu tenho que viver apagando O bagulho, tá ligado? De download O pacote Por isso que eu não fico usar arquivo direto Mas não dá banho, tá ligado? Não dá banho Porque você vê eu usar minha conta direto Nunca tomei banho, é claro E se desse também eu ia avisar Porque também, é Seria injusto da minha parte Tipo, deixar uma coisa que dá banho Num pessoal que tá me ajudando, tá ligado? Se inscrever no canal Deixando o like, acompanhando Seria injusto da minha parte fazer isso, tá ligado? Então Galera Deixa o like aí O link tá aí na descrição Se eu não tenho senha E se assistiu até aqui, velho Obrigado aí É, tamo junto, mano Eu sempre vou estar fazendo vídeo, mano Porque ultimamente eu tenho Do meu culpado, tá ligado? Mas É No máximo No máximo 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 Do máximo Do máximo Do máximo Em dois dias eu vou estar postando vídeo, beleza? Então A skin foi essa Deixa eu tirar aquela printzinha aqui Insana Calma aí Fazer a capa aqui Assim Beleza Então Tamo junto É nóis, tropa Valeu Fui 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 Fui